Música Terça-feira de céu ensolarado em todo o território gaúcho. A baixa nebulosidade favorece a ação do sol, porém a tarde não será de calor forte e a sensação térmica varia entre o frio e o ameno. Assim, as temperaturas não vão subir muito. Em Porto Alegre, a mínima chegou a 13 graus e a máxima não vai passar de 27. Variação térmica maior em Santa Maria, onde os termômetros vão de 10 a 28 graus. Em Erechim, faz mínima de 13 e máxima de 28 graus. Música Nesta terça-feira, foi inaugurado em Porto Alegre o Hospital Santa Ana. Em agosto, a ala psiquiátrica para jovens já havia disponibilizado 28 leitos. Agora, no total, são 205. O investimento, feito em conjunto com o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Prefeitura e Associação Educadora São Carlos, foi de 43 milhões de reais. Localizado junto ao Hospital Espírita, na Zona Sul, o prédio da década de 30 precisou de reforço na estrutura, motivo pelo qual a entrega ocorre dois meses após o prazo proposto. Para o secretário municipal de saúde, a instituição vai possibilitar a liberação de leitos em outros hospitais. É um hospital que vai ser retaguarda dos grandes hospitais da cidade, então as pessoas vão fazer procedimentos no São Lucas, na Santa Casa, no Clínicas, no Instituto de Cardiologia, no Grupo Hospitalar Conceição. Vão vir fazer aqui a sua recuperação e com isso esses grandes hospitais fazem mais procedimentos de alta complexidade e a gente daí gira a cidade, diminui as listas de espera. O atendimento é 100% via Sistema Único de Saúde. A capacidade prevista é de até 680 internações mensais. O Santa Ana tem uma equipe com 500 trabalhadores diretos e 150 indiretos.